Pique, 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 pique toque Pique, 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 pique toque Eu vou pra cima e pra baixo eu não consigo parar Se queima você nem quer saber de que valeu Nem casquinha dá pra eu tirar, nem sou eu Não sei nem bolinha de sabão, solta no ar Se eu manter na frente vai furar, nem pensa Pique, 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 pique toque Pique, pique, pique toque Pique, 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 pique toque Pique, pique, pique toque É assim que eu me sinto quando estou com você Pique, 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 pique toque Eu vou de um lado pro outro e só quem ganha é você Pique, 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 pique toque Pique, pique toque, sou eu de rapete Dobra lá e pra cá Pique, 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 pique toque Eu vou pra cima e pra baixo eu não consigo parar Você sabe bem que já ganhou meu coração E eu não quero é perder você Isso não Mas um dia o jogo vai mudar Pode apostar Vai ser minha hora de sacar Que ganha Que ganha Você sabe bem que já ganhou meu coração Mas um dia o jogo vai mudar Pode apostar Vai ser minha hora de sacar E ganha Pique, 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 pique A CIDADE NO BRASIL